Fala meus amigos beleza trouxe essa imagem aqui para vocês ver o que é que vem de projeto aí galera gostou né então se inscreve aí no canal para não perder nada mas hoje galera nós não vamos fazer essa tábua aqui ainda hoje nós vamos fazer este outro projeto aqui ó um lindo quadro decorativo para você presentear aquela pessoa que você tanto ama gostou né então vamos embora para a máquina sem muita enrolação para a gente começar já coloquei a fresazinha de gravação aqui essa fresa tem 0,5 mm de ponta e vamos começar a fazer todas as gravações primeiro é uma fresa conical a gostou de ver a tabuazinha de corte ali né então esse é um próximo projeto que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito então se você não é inscrito no canal aí ó dá tempo se inscreve se gostar dos vídeos compartilha com os amigos e deixa aquele like maneiro né que vem esse projeto novo aí ó vamos começar a cortar tábua então se você quer aprender como cortar tábua de corte fique comigo acompanha o canal que eu tenho certeza que você vai gostar muito vamos continuar aqui vamos focar aqui no nosso trabalho já comecei a fazer aqui toda a parte de entalhe de gravação aqui você pode observar que tem umas estrelinhas também vai ter vários detalhes em aqui esse quadro ficou muito lindo eu gostei demais dele ele as pessoas que vem elogiam muito tem muitas pessoas que estão querendo então eu resolvi postar esse quadro agora justamente pela procura que as pessoas gostaram bastante então tá aí o vídeo ficou muito bacana fiz um coraçãozinho ali em cima tem várias estrelinhas então realmente é uma coisa que agrada muito e geralmente as peças que eu faço são mais voltadas para o público masculino né que eu faço mais ou menos do meu gosto que meus amigos pedem mas agora eu pretendo começar a fazer coisas que as mulheres também curtam que elas também gostem então se você tem uma sugestão deixa aí embaixo nos comentários aí que eu estarei analisando e vendo a possibilidade de estar fazendo o que você sugerir lembrando galera que o vetor desta peça aqui vai estar na descrição aí de graça é só clicar no link e baixar não tem custo nenhum então se gostou do vídeo deixa aquele like maneiro e logo abaixo você vai poder estar baixando esse esse vetor aqui esse DXR para você poder fazer essa peça também gostou né bom galera esse rebaixo que eu tô fazendo aqui é para colocar uma moldura que eu achei que vai ficar muito bacana se eu colocar uma moldura mais alta que a peça vai dar aquele aspecto que eu gosto de falar de profundidade né então vai ficar muito maneiro então fiz um rebaixozinho aqui de 0,4 vai acompanhando aí que você vai entender eu já vou começar a mostrar como que eu fiz o recorte desse dessa moldura e você vai entender a montagem e a dinâmica dessa peça vamos embora lá aí são essas peças aí que eu estou cortando cortar os tamanhos delas aqui depois vou colar vou pintar da cor que eu desejo e vou colar lá em cima lá então não perca nada acompanha aí que você vai ver como que vai ficar essa ideia eu particularmente gostei muito tenho certeza que você também vai gostar então vamos lá e gostaria de agradecer ó vou começar a a pintura agora mas gostaria de agradecer todos os inscritos todas as pessoas que estão contribuindo com o crescimento do canal se você tiver vontade de contribuir logo aí embaixo aí tá os links aí tá tudo certinho aí então não perde nada só você ver aí você vai estar nos apoiando beleza vamos começar essa pintura aqui fazendo primeiramente toda a parte rosa você já conhece como é que é o nosso esquema aqui então nós vamos pintar tudo vamos vir aquele paninho pá vai ficar show de bola galera tenho certeza que você vai gostar muito bom vamos lá vamos fazer bem rapidinho aqui que hoje a gente não pode perder nada e se você gostou daquela ideia inicial não se esquecem comenta com seus amigos aí ó fala com todo mundo vai ter tábua de corte vamos começar esse projeto aí junto beleza então se você tiver alguma sugestão pode deixar na na descrição dos vídeos também vamos continuar aqui a nossa pintura hoje nós estamos muito agitado é muito serviço galera é muito gratificante saber que as pessoas estão curtindo que as pessoas estão acompanhando então realmente eu fico muito feliz valeu mesmo por todas aquelas pessoas que estão assistindo que estão gostando e principalmente que estão aprendendo beleza que o nosso intuito aqui também é passar um pouquinho do conhecimento com os amigos aí beleza nós somos família vamos lá assim que eu acabar de fazer essa parte rosa vou fazer as partes pretas que vai ser as estrelinhas vai ficar muito bacana vamos lá vamos começar aqui não posso esquecer do coraçãozinho né como fazer ele vermelho que vai ficar lindo é o amor galera o amor está no ar então vamos lá vamos fazer tudo aqui que vai ficar maravilhoso se você não sabe que tinta que eu tô usando eu estou utilizando a tinta acrilex pva beleza é tinta para artesanato vamos fazer aqui agora todas as estrelinhas que a pintura já está praticamente pronta você pode ver aí o rebaixo na que eu fiz a borda e depois que eu pintar se você não observou lá no início do vídeo vai ficar muito bacana porque vai ficar sobreposto vai ficar lindo vamos fazer agora a pintura dessa dessa borda que eu tenho falado tanto é isso aí galera que eu tô falando olha só você vai dar um destaque na sua peça entendeu não vai ficar aquela coisa chapada simplesmente uma peça de madeira com algo escrito vai ter uma vai ter um relevo então isso aí acrescenta muito valor à sua peça lembrando que eu vou pintar a borda do quadro também da mesma cor toda de rosa então vai ficar lindo no final vou detalhar bem como ficou para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer para vocês show bom galera não posso esquecer né se você não nos segue no instagram ainda dá um clique aí embaixo aí que o link está logo aí abaixo e dá uma olhadinha lá nas nossas peças tudo que eu estou postando aqui tem fotos lá então você vai poder ver a galeria de fotos das nossas peças beleza então não se esquece se não não nos segue no instagram e dá um clique aí vamos embora para lá também você não pode perder nada aqui a gente vê de tudo vambora bom já tô terminando aqui eu vou mostrar para vocês aqui a imagem novamente de como ficou esse quadro olha ficou lindo certo agora eu vou filmar aqui vou mostrar para vocês como que está legalzinho todos os detalhes galera esse quadro ficou lindo ficou maravilhoso gostei muito desse projeto muito gratificante mesmo uma peça tão bonita assim olha só pentei toda a borda de rosa ficou top demais tenho certeza que que você gostou então se gostou e não é inscrito no canal só se gostou e não é inscrito no canal e não se inscreva comente com seus amigos comenta que é sucesso e eu garanto beleza e compartilha compartilha com todo mundo beleza por hoje é só galera espero que vocês tenham gostado e até o próximo e tem projeto novo valeu fui e aí